Galera, vou dizer um negócio pra vocês. Nada como um dia após o outro. Reviravolta no caso da Joyce. E que reviravolta? Com a ajuda da imprensa, o que será que tá por trás disso? Eu não tô entendendo mais nada, mas mesmo assim eu vou explicar tudo pra vocês. Esse é o nosso tema principal de hoje. Vamos conversar também a respeito da PF, identificando as pessoas que fizeram doações para o Jair Bolsonaro. Naquela campanha do Pix, que rendeu 17 milhões de reais. Vocês vão entender o que tá acontecendo, porque nós temos um exemplo bastante recente pra usar aqui como parâmetro, tá? E a gente começa aqui, pessoal, tratando de dois temas um pouco mais rápido. Primeiro, a gente conversou ontem sobre o retorno do imposto sindical. É importante salientar que teria que passar pelo Congresso, só que a gente sabe como é que funcionam as coisas hoje em dia, né? Pois bem, o Lira foi lá e disse pro Lula tirar o cavalinho da chuva porque o imposto sindical não passa pela Câmara dos Deputados. Ele falou pela casa que ele preside. Ele não falou pelo Congresso, pelo Rodrigo Pacheco lá no Senado. Só que a gente vai usar aqui o Google Tradutor. Google Tradutor de Brasília pra saber o que tá acontecendo. E aí está, no canto da tela, né? Ô, Lula, finge que eu sou Arthur Lira, tá? Ô, Lula, não vai passar o imposto sindical aqui na Câmara dos Deputados, não. Trata de mandar pra gente aqui pro Centrão mais emenda, mais ministério, mais estatal, mais cargo do primeiro, do segundo, terceiro escalão, que aí, né, aí a galera começa a abrir mais a cabeça, né, pra esse tipo de situação aí. Há quem acredite, né, eu não diria nem ingenuamente, mas sei lá com quais interesses, que o Arthur Lira, né, tá tentando desidratar o governo, tá entrando no governo pra desidratar, vamos pegar o ministério, vamos pegar uma empresa aqui, vamos desidratar. Pra mim, né, na minha opinião, ele tá só hidratando o bolso do Centrão. É, e vejam aí esse outro caso agora, né, o Pavinato, Tiago Pavinato, que é jornalista, era jornalista da Jovem Pan, né, foi afastado da empresa. Situação. É, um desembargador, vou ter que falar com todo cuidado do mundo aqui, tá? Não vou nem citar o nome do cara. Desembargador, é, inocentou um homem que era acusado de violentar sexualmente uma menininha de 13 anos. E chamou a vítima de vagabunda, né? É, e o Pavinato, né, foi no modo full pistola. Cometeu um erro? Cometeu. Chamou o desembargador de vagabunda. Né, agora, eu não consigo, né, ver a diferença. Aliás, até consigo. Eu acho que é muito mais grave um desembargador chamar uma criança violentada de vagabunda do que, em uma reação, o jornalista chamá-lo de vagabunda. É, mas ele ficou horrorizado com essa situação. Eu não vou fazer juízo de valor, né, mas eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Vocês acham que esse desembargador teria soltado, inocentado, esse monstro, caso fosse seu vizinho de porta? E a perseguição contra o Jair Bolsonaro, sua família, seus eleitores, seus seguidores, não dá descanso. Vejam essa notícia no canto da tela. A Polícia Federal vai cruzar dados pra saber quem doou. Naquela campanha voluntária, né, é sempre importante salientar que o próprio Bolsonaro não pediu um centavo. Fomos nós que fizemos a campanha. Que acabou rendendo ali 17 milhões de reais pro Bolsonaro. E a Polícia Federal quer saber quem doou esse dinheiro. Por que que eles estão fazendo isso? Por quê? Além da perseguição em si, galera, da narrativa primária, existe também um planejamento, uma estratégia, pra uma consequência futura. E eu tenho um exemplo aqui, bem recente, pra mostrar pra vocês. Aí vocês vão compreender do que que eu tô falando. Vocês devem se lembrar que tem um mês e pouquinho, né, a PGR pediu informações, os dados, as redes sociais dos seguidores do Bolsonaro. Ela tem que dar uma lista aqui de todo mundo que segue esse cara nas redes sociais. No Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, de qualquer lugar. E aí muita gente deixou de seguir o Bolsonaro. Vocês devem se lembrar disso. E eu fiz vídeo sobre isso. Muita gente fez. Isso foi tema de debates acalorados nas redes sociais, principalmente no Twitter. As pessoas dizendo, agora que eu vou seguir mesmo. Pois bem. A queda no número de seguidores era inevitável, porque muita gente tá com medo. As pessoas estão com medo de ir às ruas, por causa do que aconteceu no 8 de janeiro. Gente presa até hoje. Pô, eu que não vou na rua. Pra correr o risco, você chamar de golpista e parar na cadeia. Então eu não vou. Eu não vou organizar ou não vou estimular uma manifestação de rua, porque aí então é que eu vou preso mesmo. Se o cara for um influenciador, como é o meu caso. Acontece. Muita gente deixou de seguir o Jair Bolsonaro. E tá aí o que eles fizeram depois. Jair Bolsonaro perde seguidores nas redes sociais, por conta das joias e do hacker. Não foi por conta das joias e do hacker. E eu pergunto aqui pra vocês. Por acaso, quando a pessoa deixa de seguir o Bolsonaro, ela escreve lá? Ó, tô deixando de seguir o Bolsonaro por causa do hacker, por causa das joias. Como? Como que a imprensa sabe por que a pessoa deixou de seguir o Jair Bolsonaro? Então tá aí, né? Primeiro vem a ameaça, vem a intimidação e depois vem a narrativa. Que é a narrativa primária, que é a causadora da narrativa secundária, a consequência. E é exatamente a mesma coisa que estão fazendo aqui agora. Ah, vamos aí cruzar os dados, as informações dessas pessoas que doaram esse dinheiro pro Jair Bolsonaro. Quando tiver outra campanha, caso exista uma, vão doar menos dinheiro e vão dizer que Jair Bolsonaro perdeu o apoio. Que a nova campanha foi um fracasso. Chegamos então ao nosso tema principal de hoje. Gente, mas me dá uma alegria, né? Falar sobre isso com um sorriso no rosto. Eu sei que no Brasil o pau que bate em Chico não bate em Francisco. Mas você mostrar, né? Esfregar na cara das pessoas é bom demais. Agora vamos lá, vamos falar das joias. Vamos direto ao ponto sem enrolação. Vejam aí a notícia, né? O relógio Piaget francês que o Lula ganhou em 2009 do então presidente Jacques Chirac. Vou gastar aqui meu francês. Jacques Chirac. E o detalhe é o seguinte, o Lula não declarou esse relógio. Ele não tá naquela lista de 568 itens que ele declarou ao TCU. Não tá lá. Por que será? Por que será? Porque, gente, é uma conta muito fácil de ser feita. Olha só. Existem vários tipos de containers, né? E vocês sabem que o Lula deixou alvorado, como ele próprio disse, com 11 containers entupidos de presentes. 11 containers entupidos de presentes. 568 presentes. Que, invariavelmente, são de pequeno e médio porte, né? Vai lá, é um relógio, é uma joia, é uma espada, é um jogo de talheres ali, um jogo de pratos. Nada muito grande. Tem a exceção, como ele próprio disse, um trono africano, que, porra, não deve ser muito grande também. Aí você para assim e pensa, gente, 11 containers pra 568 itens de pequeno e médio porte, o negócio não tá muito certo, não. Vamos ver aí em tela inteira. Vejam aí, galera. Container High Cube de 40 pés, que é o modelo mais indicado pra transporte de peças como essas, né? Que o Lula levou do Palácio da Alvorada. São peças caras, né? De valor financeiro, sentimental. E vocês vejam ali as medidas internas. Tem uma capacidade total, cada um, de 76 metros cúbicos. É muita coisa, galera. E a capacidade máxima, né, de 26 toneladas. Agora, vamos lá. 11 containers desse, pra 568 itens, tá sobrando muito container. Eu arrisco dizer que esses itens aí que ele declarou cabem todos em um containerzinho só. Containerzinho não, containerzão desse aí. E uma outra pergunta, que talvez os matemáticos aí que estejam assistindo possam nos ajudar a responder. Quantos relógios desse Piaget que o Lula recebeu do Jacques Chirac cabem em um container desse aí? Vocês percebem o tamanho do absurdo? Não é nem o tamanho do container, não, mas o tamanho do absurdo. Olha só, o Jair Bolsonaro tá sendo perseguido por um kit de joias que cabe numa sacolinha daquela de plástico de supermercado. Tudo dentro da lei, como eu já mostrei pra vocês em vídeo. Tudo. Todas as fases foram respeitadas de acordo com a lei vigente naquele momento. E estão perseguindo o cara por conta desse kitzinho de joias personalíssimo, como o próprio governo árabe, da Arábia Saudita, o Sheikh lá, disse que as joias foram feitas sob medida pro Jair Bolsonaro. Foram feitas para presenteá-lo, pra serem entregues ao Jair Bolsonaro. Não é tipo, ah, a gente tem esse relógio, a gente tem esse negócio aqui, esse negócio aqui, ah, vamos dar isso aí pro Jair Bolsonaro. Não. Tudo isso foi feito pra entregar ao Jair Bolsonaro. São joias personalíssimas. Não é o caso desse relógio do Lula, eu acredito. Era um relógio Piaget, muitas pessoas têm relógios iguais a esse, e o Chirac foi lá e deu pro Lula. Não declarou. Não declarou. Declarou 568 itens, galera. 11 containers pra 568 itens não fecha a conta. E ninguém quer saber disso, não tem PF, não tem STF pra investigar o cara, ninguém quer saber de nada. Querem saber do kit de joias personalíssimo, foi dado ao Jair Bolsonaro, que cabe numa sacola de plástico de supermercado. E aí? E aí? É sempre assim, galera. É sempre assim. Ah, 17 milhões de reais em Pix, tem caixa a dois, tá lavando o dinheiro. Gente, não foi nem ele. Não foi nem ele que fez a campanha. Enquanto isso, o Lula compra o Congresso dia após dia com bilhões e bilhões de reais do nosso dinheiro, a pedido do Sr. Arthur Lira, e ninguém move uma palha. São emendas. Na época do Jair Bolsonaro, era orçamento secreto e valores infinitamente inferiores. Definitivamente no Brasil, o pau que bate em Chico não bate em Francisco. E detalhe, o Chico, o Chico que tá apanhando, não merecia. Agora o Francisco é quem merecia tomar a paulada. Esse, meu amigo, esse passa reto, não tem problema nenhum. Se bobear, ele se esconde dentro de um contêiner desse e sai. Livre aí. Mas esse é o Brasil. O Brasil das contradições. Quem quiser me convencer aí que o Brasil ainda é um país sério, fica à vontade. Os comentários são de vocês aí. Repetindo, se inscrevam no outro canal, porque este aqui, de 100 mil, em breve passará a ser canal de cortes, vídeos mais curtos. e os vídeos inteiros ficarão no outro. Link no comentário fixado. Fechou? Forte abraço, a gente se vê por aí. Tchau.